Não me testes para reparar então, não é? Tem que ter cuidado, sente bem o carro agora no início. Já está ligeiramente diferente. É mais na última curva e ali na T2 na descida. Tem muito cuidado agora na T1 para não fazer manobras a 0 ao meio. Liga o carro. Liga o carro a frente. Acho que vale a pena arranjar, David? Ia da puta pôr o mesmo aqui. Bom, está bom. Ele já está fredido, mas não vale a pena arranjar. Não estamos no tabu não, ao menos vai ser um carro. Ah, arranja-se. Não está direito aí. Ouve lá. Está. Não está direito agora. Nós vamos só falar a volta do acidente. A tua. 167, se não me engano. Está lá. Logo por acaso não tem de saber. Ainda está lá? Clear a esquerda. Já está. Está para reparar. Pula, mas que eu não sei quanto é que eu moro. Acho que vou deixar este gajo passar. Está mais rápido. Aqui está o carro. Ele venha para cima de mim. Nota-se um bocadinho o dano, mas... Não é nada de muito grave, acho eu. Mas acho que não vou conseguir puxar. A direita. Clear para a direita. A direita. Já que estava a conseguir fazer 30s, 31s. O ter tempo mais rápido foi nos 29 baixos. Acredito que contigo consigas também aos 29. Não. Vamos lá ver o que é que faz o outro... A gente tem a Itália. Uhum. Acho que o que está este gajo do BM é em duas curvas seguidas. Pá. É pelas curvas? É pelas bandeiras? Ah, este carro já está todas as cores. Estou. Paga-se. Acho que não pagaremos duas voltas. Acho que não. Acho que não. A gente está a operar agora. A gente está a operar agora. A gente está a operar agora. Mas acabou de entrar. Deixa-me dar a ver então se não entra o outro. Está muito bom, não? Deve entrar o outro. Oh, isso é certo. A gente jogou o nosso Jokers. Mas não era o Thiago. Eles vão no jogo deles também. O Thiago se fit e se ficou suave o Thiago com a sonragem. É garantido. E é? Não. Não saiu. Começou a andar. Não começou a andar? Não. Ainda não. Aí entrou o ritmo. Mas é capaz de chegar à frente ou não? Vai ser muito ajuste. Vai ser claro. Acho que vai chegar à frente, Paul. Ah, saiu à frente. Ok, tens 50 minutos, Paul. E houve uma altura de navina em que tinhas que ser aportado. Se eu vais passar, vale uma pancada por trás. Está a remate. Seis voltas. Seis? Não. Perdido, o cara que tem dano, gente. Aí é. Fui pina. Mas ele estava com vontade de ir, agora que ele virou que era a luta do Paulo. Se ganharmos essa merda, temos que mandar qualquer coisa para o Paulo, ao diabo. Se pensar nisso. Mandar um queijinho, uns enchidos aqui. Mandas umas garrafinhas de pó, umas bananas. Não se pode falar desse erro, senão o Paulo ainda parte um todo. Já fiquei fechei de fome, cara. Ainda nem jantar, é? Ah, porquê que eu tenho que apanhar sempre GTs aqui, na curva do tank? Nossa, que agora não ressalta. Jesus! Ah, é isso. Qual é o meu creio? Para a esquerda. 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 Foda-se, meu. Não consigo arriscar tanto na travagem agora. Ah, não consigo, não consigo, não consigo. Mantenha a pressão, então. Ainda não consigo. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Muitas voltas. Muitas voltas. Compartas. Pode ser que dê para ir até ao fim. Capaz de estar para ir até o fim. 48 minutos, mais 4 voltas, vai para os 43. Capaz de ir. A esquerda para o par. Vai perder tempo nas boxes a arranjar, portanto... Jesus. Estão os dois com a faca nos dedos. Arruma-lhe, Porsche. O gajo virou um Porsche. Tio, agora estou a ver o teu onboard. Não sei, velho. Já foi ele. Já, já. Andaste, hein? Bom, era uma optimização agora. Exatamente, o gajo foi se reclamar, caramba. Os gajos do Porsche por aí, eles reclamaram da gente da internal. Não, já ninguém parou. Eu, corre. O que? O líder saiu de... É, pode ser que ganhamos uma posição... Eu não vou dizer isso outra vez. Não, mas ele dizia isso mesmo, acho eu. Pode ter sido um disconecto. Estás jogando na reta da meta, não é? Não tens-te um erro. Um erro? Não, vários. Estás a passar outra vez o alvo a guias? Só que é um piado e depois só que é outro. Isto está difícil de acontecer isto, pá. Acho que os pneus gostam. Qualquer coisita ele vai-se embora. Foi o meu quente corrida. Os dois. Fá grande, né? Fá grande, merda. Calma, pá. Pá, não dá para puxar muito. Nobis, nobis. A traseira fica muito solta mesmo, então em travagem, esquece. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Não. Não, 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 não. É tão fácil ver este Porsche. É esta a volta que pagas? Não. É o máximo que dá em retotilmo ou aprendeste? É? Não, eu tirei o pé para ele. Ah! Não é que tem uma correção abrata. O carro está, não quero avançar. Eu botei mais ninguém. Outro caso aí. Parar a seguir. Ok. É que o gajo tem os timings todos também. Leva sempre com os GTs em reta. Foda-se. Eu é sempre na curva do tank. Foda-se. Estão chegando em um carro lentamente. Foda-se. 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 Tinha de carro. Foda-se. 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 Ele disse que devemos estar na posição 7 quando saímos a pit. E sempre que um gancho saiu Ainda não voltou Vai dar calamento para que eu estou a fim Nem sequer foi muito tempo Ah o gancho é bom Foda-se 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 aqueles ganchos fizeram uma corrida Ao mesmo se fosse assim Eu não sei o que é que foi para ter sido um acidente Mas sim, é bem Lepidado A esquerda Veja a linha Vem lá Lapa Adolana Quem é que se chama Lapa Adolana? Como Lapa Adolana? O gajo do crochê O Lopes conhece as merdas? Para hoje É o Pedro Lopes Aqui Pra Lapa Adolana Lega o carro Eu vou já travar. Ok, pneus novos e carro com o hospital. Mas é já aí problemas aí à frente. Vai sair já com estes dois. A sério. Epá. Ainda! Esse VM não vai dar para o passado. Vai ter passado por aqui. Deixa eu ouvir. Quanto tempo falta? Bt9. Acho que não é preciso poupar combustível. Não, não, não. O tipo IMEGA tem que ir embora. É no fundo. Começa logo a bloquear. Já volto para o solo. Vai ter passado. O ultrapa foi descido. Parece que o V3 já foi. Olha o carro da Texas. Mais uma vez. Olha, estás aqui. E ele teve um acidente. Sim. Pode ser que tenha dano. É capaz de ter. Está super lento. Vamos com calma. Não vou forçar porque o meu carro também não dá. Sempre que forço. Dás na ira. Não, não vale a pena. Não vale a pena. A gente já vai ver o que é que me agulha esta. Não vale a pena. É sério, pá! Foda-se! Desgajos, meu! Metem-se logo! Esse carro não tem nada para sair embora outra vez. Aquilo devia ser os primeiros cantos. Eu não percebo, sério que não percebo. Eu tenho que levar com eles sempre em curva. Foda-se! O Unmove ainda está na volta. Duas voltas. Já não veem, rapaz. Devem ter feito escape, meu querido. Olha! Assim ainda custa mais. Pode assinar em primeiro e fazer merda. Foi aquilo, era o líder, não era? Era, era. Câmera, rocha. Clear to the right. Mas fez merda sozinho? Não, 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 não. Eu acho que se foderam é dar o Unmove. Não, mas estou a dizer que o líder da corrida acho que subiu para a minha frente. Não, o líder é o Pedro Lopes. Ou o Cameron, rocha. Até terceiro. Não sei o que é a minha frente. De onde está o Lapadula. Mas, obviamente, foda-se. Não sei, é se o Lopes ainda tem que... Já não deve ter que parar. Acho que é capaz de lá ter que ir ainda. Está. Ele está... Está... Já. Ele está a 33. À frente? Já. Capaste o suficiente. Isto, se tiver que parar. É o mais certo. Porque ele passou para a primeira e ainda eu estava a escolha. Ele não deve ter gota para fazer tudo. Não interessa, já estás a apanhar o 7. Vamos ficar em 7. Foi para isso que fixei as horas hoje. Eu não fixei as horas. Já foi melhor do que... Isso é pano. Apá, quando uma corrida corre bem essa dispensação é muito grande. O problema é que eu não conheço essa dispensação muitas vezes. Eu ainda não conheço. O problema é que quando corre mal e então não deixo a porta. Além de duas corridas é que fixe é que não tiveram grandes problemas. É relevante. Eu não sei. É isso aí. Mas estamos em 7. Eu tive culpa no drag, pero eu... Estou a entrada a 2 loks, mas eu... Eu acho que é muito pequenininho, mas eu... Violação é a Violação? Tá, a gente está ali e a? Tray-frio é muito duro Uma das aquelas As peores são Não me queixo Pensa-as quantos Tray-frio já tendo a possibilidade das reformações Foda-te E acredito que aqui já tinha ansiedades também Já Aquelas advertências Aquelas advertências de papel A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda E no meu caso nem foi porque eu ia atrasado Eu ia lá um bocado lento Eu tive que passar um bocado mais tarde Logo a seguir estava tudo fodido na mesa Aquele cabrão Deitou-me lá para fora Aquele cabrão deitou-me lá para fora Sim Vamos lá O maior estrago foi só assim Desculpa Olá Fláguia Sector 3 Olá Fláguia Sector 3 Green Fláguia Sector 3 23 jogo Já foi a volta do carro É isso pode manter aí a pressão que o gajo ainda vai tomar alguma vez O que foi COBO David faz contas E vê quantas voltas A gente fica ao voltado Estão a combustível para a 21 Estão a combustível para a 21 Acho que estão Completamente Acabou Deve fazer contas Para correr Porra de que pilha que tem? É sempre, não há uma bota quando apanha aqui alguém. Ele ainda está lá. Clear right, you're clear. Eu quase limpo os todos na reta e levo sempre aqueles ali. É incrível. Sector 3 é 1.5, off the base. Tens para quanto? 1. Tenho para 20, mas posso ter 21. Se calhar não dá. Está quieto. Ai, Jesus. Clear right. On your left. Clear to the left. Se estava a ver o veio a me abrir para cima de mim. Meu Deus. Está quieto. Só que está quieto. Está quieto. Está quieto. Máximo. Tem uns sustos aqui. Você está quieto. Estão quietos. Apenas. Onde está quieto. Aqui está ali. Inicio de uma vez. Estou quieto. Estou quieto. Estou quieto. O que é isso? 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 Deu para me deixar passar. Pá, foda-se. Mas não foi muito inteligente. É que agradeço. Tem que ter corrido muito mal. Tudo bem, Paulo. Tem um carro que está acessando. Tem um carro que está acessando. Eu vou começar a ver um problema em mim. Vamos aproximar, rapidamente. O segundo classificado, lá para a Dula. Desdobro. Não interfiro na luta pela vitória. Pai, eu acho que não deves meter. Quem é que está em luta? O resto da corrida toda. Quem é que está em luta pela vitória? É que lá para a Dula. Com o Rei Big e Vertes. Desdobra-te. Ele está longe, mas... Se tiver oportunidade, vamos dobrar. Ele está a 40. Não vou atacar. Se tiver oportunidade, vamos dobrar. Está a 40 já. Mesmo que o Pedro que tenho a pagar já não ganha. É esse lá para a Dula. É o Paulo, não é? É esse. É o Paulo. Desculpa, Zeno. Nem estava a ver. Não vi nada. Não vi nada. Não vi nada. E aquilo que vai além à frente. Uma volta, 25.3, a tua. Eu perdi algo o teu. 24.7. Mas nas outras fêmeas o gancho saiu das boxes e faltavam 16 ou 17 segundos para eu ficar com o controle do carro. Bem, achei a balançada outra vez. E desta vez não tiveram que lidar com as partes nenhuma da corrida. Não, andaram em terceiro. Os ganchos da One Move já tiveram a usar, mas não sei o que é que aconteceu. Mas eles estavam a dominar isto tudo. Desta qualificação. Se não me engano, acho que o gancho até foi o Ani que foi ao 20. Acho que sim. Olha, está aqui o Rich. Queres que ajuda, Paulo? Quero. Quero. Olha, com força é mesmo. Sector 2 é normal e 8. Acho que a PT Sims Racing ia ser a resposta do Vex, se acontecesse. Pá, ficaste sem volante. Sem pedais. Não vou ver aí o problema mais a ver outro. Desligou-se tudo, é teu ecrã. Pá. É uma espana. Um gancho mudava o nome da equipa para nós PT Sims Racing. Pá, esticou a ser uma questão questão. Está no final, tipo, uma questão e preocupa. Esta tinha dado para ganhar em pista. É. A Ultra também ganhámos em pista, mas eles tiveram o acidente, mas desta vez tínhamos andamento para eles. É encorajador para o resto da temporada. Vocês estão em posição. Uma vale muitos a dobrar, acho eu. Nós estamos em segundos. Ainda está bom. Não, eu vou-nos desdobrar porque estes gajos em nola ligam-nos a cabeça com uma perda parecida. Não estou brincando, não é vingança. Mas vão-nos desdobrar que se consiga a possibilidade. Vão-nos 20 minutos desta merda de corrida aqui atrás. O gajo tem pilhado os gajos já. É que acredita que se fosse ao contrário, eles faziam o mesmo, desdobravam-se. Por isso, não vale a pena estar a ter respeito por quem não tem. Essa aqui é italiana. Não, mas a Enosha, a Enosha, a Enola, confundir. Enola com o nome da equipa. É. A Enola é ativa para isso. 20 minutos a ir. 20 minutos a ir. A dar os sinais luzes, depois passaram e não os iam embora. Não, 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 não. Eles fizeram perder para a ideia. Sim, por favor. Eles foram finalizados com isso. Na altura, nós não estávamos a lutar por Vitória. Muito bem-me. Uau, chega-se. Ah, venha já para aqui. Vai por dentro mais, se quiseres... Eu juro que na minha cabeça, os únicos GTs que andam aqui E aqui é aquele VM e é um Porsche do Texas Os mais... Oh, nossa... Mas fica mais na cabeça, calma Tem um rocante carro que está chegando Vamos fazer o carro, vamos, vamos Aí. Yeah, yeah, yeah. Agora vai aqui um pouco. That's good consistency. Já deve ter ficado. Vai ali à frente. Agora, os outros estão em quinto e em sétimo. Em quinto é o 396, né? Pá, também me vou desdobrar aqui da GE. Peço desculpa, mas não vou ficar a fazer. Não, não vou ficar. Eu gosto de jogar. Ludo pela Vitória, é capaz de estar interessante. Mas eu não quero meter. 3 segundos. Yep. Já passaste a GE? Não, está aqui à frente, Pedro. É sendo que esse pobre irão a dar mais de uma volta. Ah, yeah. A sério, puta de curva fixa. Está tudo ok, pô? Está, tranquilo. Ah, o carro está aqui com uns comportamentos estranhetos de vez em quando, mas... Controláveis. A levar até o fim. É, ó pá, já não. Já desisti. Só se o gajo... Só se o gajo virar, ou alguém o virar, arraste. Vai ali o pagu também. Ainda lá. Tem que meter a água ou a ver alguma coisa, tudo bem. Se não, olha, está ótimo. Já está bom. Ah, mas tínhamos... Tínhamos tudo para ganhar. Tínhamos tudo para ganhar. Isto tem o glitch. Já, 14 segundos. Ah, sim, mas por exemplo, o Thiago... Vai sair até que o toque perdeu para aí 20 segundos. Ok, sim. Fechou outra vez para o gajo, para o suave. Não é? Imagina, sem o toque, eu sem danos. Já. Está bem o carro com vantagem. E o sem danos. O gajo, o Richie, está quase com o mesmo ritmo que eu. Está-me a ganhar mais nas dobragens do que outra coisa. Porque apanha-os na reta. Sim. Eu vou dobrar aqui. Está-me. E falo que uns bricos ainda. Não é que vem outra vez. Ali atrás mesmo. Disse aqui 3. Foda-se. Eu não o vejo na... Ah, é. A gente vai estar perto. Ah, mas os espelhos disto não andam muito longe. Espelhos disto são uma merda. Alguém tem que preparar lentes voldo. Parece que está por vir aqui. Sim. 15 minutos. 3 segundos e não vai. Não vai, não vai. Alguém tem que ativisar isso. Mas totalmente... Está chegando. O que vai nem aquela travagem. Sim. Quanto tempo falta? Verso. Aí. 14. Aí. 14.30. Lá temos consta. Lá está aí. Relaxa. Como é que é por ser? the round? Pelo Deus. Saquem o pêlo. Não vai dar tempo. Oh, oh, oh. Apai, ah, mas então não atrapalha. Ah, vamos embora. A gente foi empurrada. . Mas, realmente, aquele Porsche... Eu juro que só é um, só é mesmo um. Existe um parecido que diz atrás no Passing Zone, que já deves ter a percebido. É. Mas não é da mesma equipa, nesse cara é igual. Há outro tipo americano que não é igual àquele. A terceira é diferente. Mantenha-se nesta bandeira da América. O que é que tens, João? É. Mesmo quanto do Braggen, só venho a perder 3 décimos. 14. Quer dizer, dois deles estão na boxe. Bah, 12. GTS em pista e se vejo em push-me. Não sei. Olha, agora por alguma razão descobri o ritmo. Estou a andar muito bem e estou a puxar do carro. O que eu acho é... A voltagem? Não percebo. Juro que não percebo. Quantos GTs vão à minha frente agora? Em pista? Olha aqui um comboio. Ah, ok. Então, eu tenho... Um P3 e três GTs. Eu nem... とか... Daqui tem seis minutos. Tem. Empear. Tudo bem ? Tem. Tem 6 minutos. A merda se calhar tem bugs nas reparações do carro também. Já começa a driftar os 4 rodas. É que não tem lógica tu teres não. Eu por exemplo ontem fiz com muito menos gripe. Não é muito menos gripe. O gripe para o inicio do servidor é essa. Está bem. É que já passaram um erro. Está bem. É que esta vai a passar. É para tudo isso. Deu lindo serviço. Eu não consigo. Agora estamos a conduzir? Sim. Está a ganhar. Neste seguinte passei o segundo e o primeiro. O problema é que estamos 10 voltas atrás. Bate. Eu acho que estou 10 ou não? É um 10. Agora já está vindo. Mas já estou em 7. Não deixam. Sim. Vamos passar a 5 minutos. 10 minutos. Tenho combustível para 8 voltas. 8 minutos. Vou parar de chegar além. Então... Eu não consigo. Não consigo. Eles estão em Pessoas. E não consigo. E aí Green Flag, Sector 2 Tem aqui um festival de G3s É o peru, não é? É. Não é por causa do post? Não é por causa de ser este post? Eu acho que foi esse. Foi este, mas não é por causa deste. É porque são dois protótipos a passar um GTA além de fora. Pode depois ficar apertado para mim. Bom resto de fim de corrido. Até já. Olha, posso dizer que o motor divertido é. Quando passar este, já será o quinto P2 que passo. Não é que eu tenho com meus novos. Estão muitas voltas atrás. Eu diverti-me no primeiro scene. A partir daí foi sem poder chegar. A partir daí foi sem poder chegar. Eu acho que isso vai ganhar mais. A partir daí foi mais que vou chegar. Segue. Estão fortíssimos esses nais. Estão com as 7 segundos do Lopadeiro. Sim, ganham. Estou curioso para saber o que aconteceu com o Unmove. Acabou a cada kill todo. Se ganhar a GE é melhor, né? Tenho uma equipe estranheira. . . . . E aí 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 Passado para aí meia hora, meteram-me a Kilo a Travejador. Vão faltar duas voltas para o fim e eu tenho combustível para... Uma. Ah, mete um Mixer 1, velho. Ah, o meu Mixer vai sempre a escorrida toda. Vamos embora. Não falta gasolina aqui. Olha o Rich. Isto é que se não andar a gasolina, anda a puncha. Olha o... Sempre a andar. Vamos só olhar. Olha o Mixer 2 de vista. Ligeiramente. Ligeiramente não serve, pá. Na sua direita. Na sua direita. Enfim... Que tristeza lá para o dolo. O gajo até me deixou para sair. Até abriu a porta. Quem? O Richie. Ah, era para não lhe arrumar um estouro agora. Esta é da PT. Saímos ainda mais rumo aqui a porta para dentro. O Pedro Lopes já passou por ti, não? Já, Paulo? Já, já, pai, há três voltas. Ou duas. Ou seja, já vais ficar uma volta do Richie. Não sei. Vai acabar? Não, o Richie ainda vai dar mais. Vejo já. Eu acho que vou ficar sem combustível a mim a chegar a meta. A coisa é certa. Não dou a volta. Um segredo é só. Também não há nada para conseguir, né? Bem feito, Paulo. Great drive. That's the podium. Uma sétima posição. Finito. Boa. Eu aprovo. Boa. 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 Não, não. Não, é para ser melhor. Eu acredito que ganhávamos se não fosse essas... Essas chanas. Pronto. Pau, sim, sim. Também fazem parte, não é? Mas... Eu também tive melhor, não é? Muito bom. Foi bom. Foi bom. Right side. Clear to the right. Right side. Clear right. Apenhas o gás aí em pista e manda-lhe uma passa mesmo. Espera, espera, espera. Isto acabou no preciso momento em que eu passei a meta. Acabou no preciso momento em que eu passei a meta. Acabou no preciso momento em que eu passei a meta. Pois não tem combustível. Não é? Contexto de combustível bem feito. Espetacular. Não há melhor que isto. Passei a meta. Acabou no possível. Diz-me uma coisa. Será que eles deixavam no caso de teres ficado, tipo, à saída da parabólica? O Paulo empurrava-te o carro. Será que eles iam dizer alguma coisa? Claro. De certeza que sim. Acho que deixavam, não é? Não. Duvido muito. Não porque não. Estou subindo na formula 1 para empurrarem carros à mão. Ok. Isto dos 170 e 80. Ah, é quase um. Pode ser para sair um pintilhete em cima da cena da... O Zé fazia assim. Saia do carro, pegava no transponder do carro e ia correr pela meta para registar. A partir de 5. A partir de 5. Está indo subir ao mesmo lugar. Não existe um. 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 E toda a gente nos pontos. Chegamos os carros todos ao fim, caralho. Muito bom. Muito bom.